Que falta eu escuto de um bem Que falta me faz um xodó Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória E o tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora minha gente Vamos embora se demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra quem entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar do teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar E a paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra quem entrar Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra quem entrar Mas quem tá dentro não sai Olha que dá pra quem entrar